E olha só gente, um garçom teve que amputar o dedo depois de sofrer um acidente pisando em um palito de churrasco na praia de Peracanga enquanto trabalhava. Depois de ter alta, a nossa equipe foi até a casa dele. A reportagem você acompanha agora. Agora o Christian já está em casa. Ele teve alta do hospital depois de precisar amputar o dedo do pé. O garçom acabou pisando em um palito de churrasco enquanto trabalhava na praia de Peracanga no mês passado. Eu trabalhando com as bandejas na mão, senti quando alguma coisa espetou meu chinelo, vazou o chinelo e pegou embaixo do meu dedão do pé direito. Entrou coisa de um centímetro, eu caí no chão gritando. Christian, que também trabalha como vigia pelo município, conta que o machucado só começou a inflamar três dias depois do ocorrido. Foi então que ele buscou a UPA. Mas de acordo com ele, a médica disse que o caso não era tão grave e que não havia risco de amputação. Fui no pé, resolvi procurar o pé. Aí expliquei para a médica, cheguei no pé, expliquei para a médica, mostrei meu dedo e ainda perguntei a ela, doutora, eu corro o risco de perder esse dedo? Ela falou que não, porque o caso não estava sério, que dava para resolver tranquilo no pé mesmo. Expliquei para ela que eu sou diabético, que eu tinha problemas com diabetes. Ela me botou no soro e mandou eu tomar mais uns antibióticos. Christian é diabético, o que é um agravante em caso de feridas. Vendo que a situação estava grave, ele buscou um médico particular e conseguiu ser encaminhado para o Hospital São Lucas, em Vitória. Lá, ele passou por três cirurgias, mas a inflamação do dedo estava tão severa que a solução foi amputar. Além do dedo, parte do dorso do pé também foi perdida. Quando o médico de São Lucas me atendeu, ele viu, ele de primeira, ele jogou, mandou, foi bem realista comigo, né? Ele falou, Christian, eu não vou mentir. O risco de você perder esse dedo é grande, é muito difícil a gente conseguir salvar esse seu dedo. Christian agora se recupera do ocorrido. E provedor da sua família, ele já está preocupado em como vai ficar sem sua renda extra. Por isso, ele está fazendo uma vaquinha online para poder arrecadar recursos. O garçom faz um alerta para os perigos dos palitos de churrasco na areia da praia. É um apelo que nós aqui, moradores, quem trabalha com turismo em geral, esses espetinhos, olha aí, olha o que que deu. Eu estou no prejuízo agora. Quem vai pagar por isso aqui? Quem vai pagar por esse prejuízo? Entendeu? A falta de fiscalização na praia é muito ambulante legal. Que situação, né, gente? A Secretaria de Saúde informou que o paciente foi atendido na unidade de pronto atendimento e orientado pela médica a fazer uso de antibióticos todos os dias e retornar em dois dias para uma avaliação. Sobre a fiscalização, a Secretaria de Postura e Trânsito informou que os ambulantes devem seguir as normas estabelecidas pela Secretaria e que todo o lixo deve ser descartado de forma correta.